A turma, hein? Soco por soco, dente por dente. Outra vez, Cebolinha! Isso já tá ficando chato! Tome! Não exagera! Não joguei com tanta força! Ai, me ajudem! Ui! Como não? Olhe pra isso! Oh! Você alancou meu dente! Oh! Cebolinha, desculpa! Desculpa, não vou colocar meu dente de volta! Deve estar aqui em algum lugar! Criança vai fazer o quê? Mudar com cola? Uau! Vou contar pro meu pai! Calma, Cebolinha! Logo nasce outro! Que nada! Esse era permanente! Mas, se era permanente, como caiu tão fácil? Não caiu! Você arrancou! O que ela arrancou? Que horror, Mônica! Você acabou com a vida do Cebolinha! Ora, por quê? Agora, além de feio, quase careca e falar errado, ainda vou chamá-lo de banguela! Guarde suas energias! Guarde suas energias! A culpada é ela! Por que não há processa? Processar? O que é isso? Levar à justiça! Pra você pagar pelo seu crime! Olha, não podemos resolver de outro jeito! Tem um tio que é dentista! Deve ser péssimo! Olha só pra lá, você! É! Uns com tanto e outros com tão pouco! O quê? Opa, opa! Tá querendo arrancar meus dentes também? Não! Bom, eu vou contar pelo meu pai! Não! Cebolinha, espere! Talvez eu possa compensar isso pra você! De que jeito? Agora eu não posso mais modrar maçãs! Nem quebra queijo! Nem posso solir! Cebolinha, eu faço qualquer coisa! Mas não conta pra ninguém! Me dá migalzinho na boca! Claro! Só um minutinho! Olha! O mingauzinho de chocolate! Abre a banguelinha! Ops! Quer dizer a boquinha! Satisfeito? Não! Agora eu quero comer espiga de milho! Mas... sem dente? Você corta o milho e me dá na boca! Olha o aviãozinho! Satisfeito agora? De comida sim! Mas quero um suquinho! Ou melhor! Vitamina completa! Que legal! O canudinho encaixa! Posso ir agora? Que blestra é essa, Mônica? Primeiro, faz qualquer coisa por mim! Depois já vai embora! Já não estamos quites? Minha cara, Mônica! Você me deixou bangar pro resto da vida! É justo que cuide de mim pro resto da vida! Ai! Agora quero uma almofada! Eu quero uma almofada! Zibis! E uma sombrinha! Uau! Mônica! Quebra os meus dentes também! Eram os dentes! Não a cabeça! Logo... Satisfeito! Não! Quero os jibis novos! Esses eu já li! Puxa, Cebolinha! Deixa eu também curtir essa banguelinha! Digo, boquinha! Deixa de ser invejoso, Cascão! Em nome da nossa amizade! De todos os planos de que participei com você! Os planos que você estragou, né? Mas esse você não vai estragar! O quê? Então é um plano? É... Não é um plano! Justamente por isso que você não pode estragar! Olha, Cebolinha! Se for um plano e você não tiver bichamado pra participar, fico de mal pra sempre! Aqui estão os novos jibis! Agora vê se sossega, pois gastei todo o meu dinheiro! Agora, com licença, vou cuidar da minha vida! Nada disso, Ventus! Vai ficar aqui e lê pra mim! O quê? É isso aí! Tô com preguiça! Ou será que você prefere que eu conte pro meu pai? Ou que conte pra minha mãe? Contar pra mim ou o quê, Cebolinha? Nada não, mãe! Nada! É nada, dona Cebola! A boca dele está normal, viu? Sei! Bem, filho, só queria lhe dar uma coisa! O quê, mãe? Aqui está! O seu dentinho que caiu! Mandei folhear a ouro! Agora você pode usar como pingente! Perdão, dona Cebola! Foi sem querer! Não! Mas como a senhora achou o dente do Cebolinha no meio do mato? Hihi! Não foi no mato! Esse dentinho de leite caiu ontem quando Cebolinha comiu uma banana! Tem vários que estão molhos, né, filho? Mentiroso! Eu não tive nada a ver com o seu dente que caiu! Cebolinha! Obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado por não ter me chamado pra esse plano! Hi! Cebolinha! Olha só pra você! É melhor ir pra casa Depois Olha o macarrãozinho Mas que coisa, né filho? Como é que seus outros dentes moles foram cair todos de uma vez? E fim Não se esqueça de compartilhar esse vídeo Se inscrever no canal E clicar no sininho para mais vídeos como esse Acesse o nosso canal O melhor dos quadrinhos